E aí pessoal, tudo bem? Sou o Lucas Silva do canal Lucas Meio Ambientano e por aí. Hoje estarei apresentando para vocês aí uma nova coluna no canal. Como na Caatinga, no Ferrara, acaba encontrando bastante frutos, a maioria desconhecido pelo pessoal, também tem frutos comestíveis e também não comestíveis. Então farei uma coluna, que fruto é isso? Vou apresentar para você essa árvore, uma árvore bastante fundamental, principalmente pela sufolagem, com aspecto redilado. Pode ser empregada na composição de jardins e praças, principalmente para a aborização de ruas e estrelas. Pronto pioneiro adaptado a terrenos fracos, indicado para plantios de área degradada e preservação permanente. Esse fruto não é comestível. O nome dele é Tinguim, ou Tinguim do Cerrado, Coutier, Tinguim Capeta, Timbopeba, Tinguim de Cola e Tanguim. A ocorrência que encontra o habitat e a distribuição dessa árvore é na região da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, São Paulo e Tocantins, onde mais encontram, mas também podem ser encontrados em pequenos fragmentos em algum outro estado. Esse fruto, como já falei, não é comestível, é usado na medicina popular. A semente é usada para tratamento de úlcer, da casca, para feridas, raízes, para nervos. A cinza e a semente servem para fabricar sabão. A resina da casca é tira como inseticida e usada contra piolhos. Também é usada na veterinária também, né, com tratamento aí de picadas ou machucadas em animais. Esse aí é um fruto, né, tem bastante semente, estava verde ainda. Em breve eu irei nesse local coletar essa semente quando ela começar a secar, a cair do pé. Fazer umas mudas para refluenciamento ou plantio de arbolização na zona urbana, né. Nesse local que eu encontrei não é um cerrado, é na região de Caatinga e só tinha duas árvores e só uma que tinha fruto. Também outra árvore aqui que eu encontrei com frutos, a última vez que eu vi ela, né, tinha frutos, era no cemitério aqui da cidade. Aí em breve postarei mais vídeo de outros frutos, como já postei no canal, vocês podem procurar aí no canal, tem bastante vídeo sobre frutos nativos. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí se você conhece essa fruta ou esse fruto. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Forte abraço aí. Até mais.